Chama Coração! No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do sede É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Na conta eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra O amor É uma silveira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo É uma silveira atrás da outra 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 É uma silveira atrás da outra